Fala galera, beleza? Meu nome é Anderson Frota, sou o fundador da Java CE e eu estou aqui para dar um recadinho para aqueles pessoas que mandam e-mail para mim perguntando, quando é que vai ser o próximo evento? Cadê a Java CE? Ah meu Deus, o Java CE morreu. Calma, beleza? Estamos de volta, esse ano foi um pouco corrido, vamos dizer assim, então a gente não teve tempo hábil de preparar novos eventos, etc. Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu amigo, dia 2 de julho, teremos o Javul 7, beleza? O evento vai ser na FAMetro, então para aqueles que estavam querendo mais evento da Java CE, relaxem seus corações que nós estamos voltando no dia 2 de julho na FAMetro, no sábado, ok? Estaremos de volta com o Javul 7. Porém, não adianta também mandar e-mail agora perguntando, qual é o tema? Onde é que eu faço inscrição? Ah, meu Deus! Relaxa também, calma, bebê, ok? Vamos estar nessas próximas semanas, começar a divulgar esse material, começar a fazer as inscrições, estamos fechando o tema, estamos organizando também qual vai ser os palestrantes. Fica também um recado para as empresas que queiram participar do evento, né? Para ajudar a fomentar o mercado, porque lembrando que o mercado são os profissionais e as empresas, né? Então a gente tem que se unir nesse momento. Então é isso, galera. Esse é um recado para você se acalmar, que no dia 2 de julho estaremos de volta com o Javul. Essas próximas semanas estaremos divulgando mais informações, palestrantes, o tema e o link da inscrição, beleza? Então eu aguardo vocês lá, fiquem ligados no Facebook da Javacer, no Twitter da Javacer, no canal aqui da Tridworks, beleza? E é isso. Qualquer coisa, não me liga, tá? Manda e-mail, que é melhor que eu respondo mais rápido, tá bom? Beijo no coração.